E aí, tudo bom? Eu sou a BiaTuber e seja bem-vindo para mais um vídeo Bom gente, vídeo novo pra vocês, até que enfim Eu gostaria de pedir mil desculpas pra vocês pela demora imensa sem postar vídeo Sei que aconteceram muitas coisas nesse mês e foi bem corrido pra mim Primeiro eu fiquei doente, aí depois que eu melhorei e eu entrei naquela semana de prova Aquela semana de prova que todo mundo sabe como é, né? E aí, quando eu saí daquela semana, eu fiquei doente de novo Eu não sei o que aconteceu comigo porque eu raramente fico doente É bem difícil de eu ficar doente, mas eu consegui ficar doente duas vezes em um só mês Mas graças a Deus eu estou aqui de volta, estou bem Então gente, esse vídeo é um vídeo que eu adorei gravar Fiquei muito feliz por ter gravado ele e eu gostei bastante Espero que vocês gostem também E o vídeo de hoje é sobre criança vs adolescente da escola Ficou bem legal, gente, eu gostei, foi uma experiência bem legal pra mim Desculpa se não ficou tão bom assim, gente Mas é que a primeira vez que eu fiz isso Foi a primeira vez que eu tive essa experiência de fazer esse tipo de vídeo Mas eu pretendo melhorar sempre Então se vocês gostarem, gente, não esquece de deixar aquele like aí pra me fortalecer Vou tentar fazer um vídeo por semana, gente, não prometo pra vocês Oi, linda E se você não for inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo É só você apertar nesse botãozinho vermelho, inscrever-se Que você vai fazer parte da minha família, tá bom? Se inscreveu? Então vamos lá Filha, acorda Filha, hoje é seu primeiro dia de aula, não se esqueça É mesmo, hoje é meu primeiro dia de aula Eu tô muito ansiosa Filha, tá na hora de acordar, hein Vai logo, filha, não enrola Ah, mãe, hoje é o primeiro dia de aula e eu já nem quero ir Vamos ver cinco minutos Vai se atrasar, hein Tá bom Matéria nova, crianças, mas primeiramente alguém poderia me responder quanto é um mais um? Eu, eu, eu sei, professora Diga, Bia Um mais um são dois Muito bem Obrigada Mas foi essa a explicação, gente Eu espero que vocês tenham entendido Quem prestou atenção, entendeu, né? Mas então vamos resolver as contas Alguém poderia me dizer quanto é quatro vezes quatro? Dezesseis, professora Muito bem Blá, 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 blá blá, blá blá, 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 blá blá Beatriz Sim, professor Sim, você estava dormindo na minha aula Não, jamais, professor Eu estava super prestando atenção na sua aula Eu adoro, ligue os pontinhos Eu sempre tiro 10 Não esqueçam de colocar o nome Meu Deus, eu não estudei pra prova E agora? Meu Deus, eu não sei nada Gente do céu, está muito difícil Gente, vocês ficaram sabendo o que aconteceu ontem Falaram que a Mariana deu um beijo no Gustavo Mas é mentira, porque o Gustavo nunca faria isso Beatriz, você estava conversando, é? Não, professora, não Me desculpa, professora Eu não vou mais fazer isso Beatriz Porque você não está mais se esforçando Porque só tira nota baixa Toda hora você está assim, menina Você só fica conversando, não estuda pra prova Meu Deus do céu Porque você só fica masticando chicletes Você nem olha pra mim mais Não presta atenção nas aulas Eu vou ter que chamar os seus pais, hein Já acabou? Aff, eu nem ligo pro que ela falou Então, gente Eu vou entregar a prova de vocês, hein Dois Isso aqui é nota baixa A minha mãe vai me matar Então, gente Eu vou entregar a prova de vocês, hein Olha só Tirei dez E você? Também, cara Tirei dez Nem sei como Olha, amiga, tirei nove e meio O quê? Dois? Nota baixa de novo A minha mãe vai me matar Amigas O que é pra comer hoje? Mescal com bolacha Eu adoro mescal com bolacha O que tem pra comer hoje? Ah, feijão e arroz de novo Eu já como isso todos os dias em casa Amiga, vem brincar comigo E aí? É verdade, amiga É muito gostoso comer isso E também faz bem pra saúde, né Amiga, que pena Mas amanhã a gente termina de conversar, tá bom? Um beijo Oi, mãe Hoje o dia foi muito legal na escola Eu brinquei muito com as minhas amigas Filha, como foi o dia na escola hoje? Tem algo legal pra falar? Nada demais Mas o vídeo foi esse, gente Eu espero que vocês tenham gostado Pera, 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 pera Você estava saindo daqui sem deixar o seu like? Não esquece, gente De deixar aquele like seu Pra fortalecer bastante o canal Pra me ajudar a divulgar os vídeos, tá bom? E não se esquece de se inscrever no meu canal E ativar o sininho Pra sempre receber minhas notificações Então foi isso, gente Eu espero vocês no meu próximo vídeo Um beijão e Falou!